E aí estamos chegando para mais uma aula. Quem já chegou animado? Hoje nós vamos nos alegrar, nos divertir com uma música que é fazendo uma estátua diferente. Isso mesmo. Quem gosta de brincar de estátua? Quem gosta de se alegrar? Vamos lá? Todos juntos! Vamos fazer agora, criançada, uma estátua diferente. Levanta! Levanta, 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 dança, 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 roda, 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 Uma estátua diferente Uma estátua inteligente Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, 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 pula Eu quero ver Quem é que constrói Uma estátua de super-herói Onda, onda, onda Onda, onda, que legal Eu quero ver agora Uma estátua de animal Pula, pula, pula Pula, pula, pula Eu quero ver agora Uma estátua de animal Parecendo Capa de revista Dança, dança, dança Dança, criançada Eu quero ver agora Uma estátua engraçada Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Eu quero ver agora Uma estátua Fazendo coração Dança, dança, dança Dança, dança, dança Eu quero ver agora Uma estátua Quem gostou? Quem ficou muito animado? Agora nós vamos falar com o Papai do Céu Vamos dizer assim? Cinco dedinhos nessa mão Mais cinco dedinhos aqui estão Vamos juntar as nozinhas e fazer a oração Obrigada Papai do Céu Por tudo de bom que o Senhor fez E faz por nós Querido Deus Nos abençoa Nos enche com o Teu amor Nos protege Nos livra de todo o mal Amém Beijo Papai do Céu E fica ligadinho Que tem mais na nossa aula hoje Tá bom? Fica aí Não sai Tá certo? Beijo E fica ligado na nossa aula Na hora que já dançamos Já movimentamos o corpinho É hora de aprender mais Quem já chegou pra nossa aula Pra aprender muito mais E crescer em sabedoria Quero ver quem vai ficar ligado Olha só Hoje nós vamos ver também Que os amiguinhos Olha só Eles arrastam É isso mesmo Os amiguinhos foram arrastados Pelo S Foi O amiguinho A foi arrastado E ele fez As Foi arrastado por quem? Pelo S E o amiguinho A foi arrastado Pelo S E aí ficou O E e o S O I também foi arrastado O S pegou na mão dele E arrastou E fez Is Agora o amiguinho O Foi arrastado E fez Os E o amiguinho O Foi arrastado E fez Os Então ficou como As Es Is Os Os Vamos dizer novamente Todos juntos Agora vamos lá A gente vai mostrando E vocês vão dizendo o S O A e o S Repete com a tia As Is Arrasta O E e o S Es Meu Deus como é fácil O I e o S faz o que? Is O O e o S faz? Os E o U e o S Arrastando O S Muito bem Esses amiguinhos Eles o que? Arrastam Isso mesmo E hoje a tia trouxe Alguns desenhos É Que desenho Interesse É um Castelo A tia vai deixar Os desenhos E depois Nós vamos ler Algumas palavrinhas E colocar Embaixo Do desenho Certo Isso mesmo Olha só Também tem Uma Pasta Muito Bem Olha só Aqui também A tia trouxe Que vocês Usam Dentro da Mochilinha De vocês Tem o que? Um Estojo Isso Estojo Nessas palavrinhas Os amiguinhos Arrastam E aqui Quem gosta De biscoito? Quem ali ama biscoito? Coloca aqui Todos os desenhos Olha só Quem sabe? É uma Mosca E aqui Tem um carro Um pouco antigo É um Fusca Olha só Agora A tia vai pegar A caixinha Mágica De leitura E nós Vamos juntos Ler as palavras Que você tem aqui E aí Vocês vão apontar E me dizer Onde a tia vai colocar Tá bom? E nós vamos olhar Qual é o amiguinho Que a tia tem Nessa palavra Fica ligadinho aí Para ajudar A tia Tá bom? Olha só Aqui tem A primeira palavrinha Que eu tirei Que palavra é essa? Vamos ler juntos? Vamos lá? O M O O e o S Faz Mos Mos O C com A K Mos K De novo O M O O e o S Mos O C com A K Mos K Onde está a mosca? Já encontraram? Ah, eu tenho lá Castelo Uma pasta Um estojo Um biscoito E aqui Uma mosca Que eu vou colocar Olha Embaixo do desenho Certo E aí vai olhando Qual é o amiguinho Que eu acho que tem Cada palavra Vou pegar outra palavrinha Olha que fácil Olha, vamos ler juntos O P O A e o S Faz o que? Paz O T com A Tá Paz Tá E eu tirei da caixinha Mágica de leitura Essa palavra Vamos ler juntos? P, o A e o S Paz O T com A Tá Paz Tá Onde está a pasta? Já encontraram? Tem castelo E depois A pasta Que a gente pode organizar Para trás Isso mesmo E olha só Vou tirar mais uma Da caixinha Mágica De leitura Vou tirar uma palavrinha Sabia que dá para brincar em casa também? Tirando a palavrinha Que você escreveu E procurando os desenhos Tá bom? Vou pegar uma Mas é muito fácil É Ela é grande Mas ela é fácil Olha só O B O I e o S Faz Bis O C com O Có I O T com O Tó Biscoito De novo O B O I e o S Bis O C com O Có E o T com O Tó Biscoito Então agora coloca o dedinho No desenho certo A palavra biscoito Onde que a tia vai colocar? Isso Ó Eu já vi no castelo Só que ainda não encontramos a palavra Eu já tenho aqui uma pasta Que está na palavra Eu tenho aqui um estojo Que nós ainda vamos encontrar Biscoito Eu achei A palavra certa Desse desenho é Biscoito Muito bem Não é fácil A gente vai deixar aqui mais partinho do desenho E olha só Tem mais palavras Porque tem mais desenho E eu vou tirar Vou tirar essa daqui Olha só Como ela é fácil Muito fácil O C O I e o S Caz O T com E Té O L com O Ló Castelo De novo O C O I e o S Caz O T com E Té O L com O Ló Castelo Então Onde está o castelo É o primeiro Não é? Então agora a tia vai lá Coloca a palavra certa Como é fácil E olha só Nós já temos o castelo A pasta O biscoito A mosca Quero ver aqui O que eu vou tirar Tirei outra palavrinha Olha como é fácil O F O I e o S Fus O C com A Car Fus Car De novo O F U e o S Fus C com A Car Fus Car Coloca o dedinho Onde está o fusca? Encontraram? Isso Nós já temos o castelo A pasta O estojo está faltando Já tem o biscoito E a mosca Então esse é o Fusca Fusca Muito bem E agora a última palavrinha Vocês já sabem Olha só Como está fácil Olha só O E e o S S O T com O Tó O J com O J Estojo De novo O L e o S S O T com O Tó O J com O J Estojo Isso Só está faltando Mais Já tem o castelo A pasta E esse aqui é o Estojo Muito bem Vou deixar Para mais Então olha só Vamos ler todas as palavrinhas Castelo Pasta Estojo Biscoito Mosca Fusca Muito bem Agora o dia A partida Qual é o amiguinho que arrasta Que tem lá no castelo Quem é que faz as Isso Olha só Quem faz as É o A E o S As Que tem a onde? No castelo Na pasta Também tem o as Quem é que faz as O A E o S Atirando o sol Quem é que arrasta as palavrinhas E no estojo Quem é que faz as Isso O E E o S Não é fácil E agora no biscoito Quem é que faz as Vamos tirar só Quem é que arrasta O I E o S Muito bem E na busca Quem é que faz os Isso O O E o S E no fusca Quem é que faz os O U E o S Agora nós vamos fazer a leitura Só dos amiguinhos que mostramos Dos amiguinhos que arrastam Vamos dizer As As Es Is Os E os Esses aí Eles eram pequenos Mas agora Tinha que mostrar os Grandes É Eles também Nós vamos estudar Vamos dizer As Eles tem o mesmo som Só muda porque o amiguinho aqui Ele é Grande Agora Porque Tem os nomes de pessoas Numas frases Que a gente vai ver já já Olha só E aqui Es O E E o S Es E agora O I E o S Is O O E o S Os E desse lado E desse lado Tem o U Fácil Olha como é fácil Bem fácil Nós vamos pegar a frase E vamos trocar Um desenho que vai mostrar Pela palavinha Tá bom? Olha só Eu tenho aqui O desenho de que? Isso Um vestido O que é esse vestido? É rosa Então nós vamos fazer a leitura da frase Descobrir Qual é a palavra que falta aqui Vamos ver Olha só O E Grandão com S S O T com E T O L com A Lá Estela O G O O e o S Gós T com A Tá O G O e o S Gós T com A Tá Gosta O B com E T Ela gosta de quê? E qual é a cor? Vamos ter O R com O R O S Que tem som de Z Com a menina A Z Rosa O R com O R O S Com som de Z Com a menina A Z Rosa Estela Gosta de Eu vou trocar Esse Bezinho Pela palavrinha Qual é a palavra Que a tia vai colocar? Isso A palavra é Vestido Como é que eu escrevo? Vestido Quem pode imaginar? Vamos ver Vou colocar com vocês Vocês vão repetindo com a tia As lebrinhas que a tia vai ter que colocar Vamos ver O V O R E 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 Vestido Vamos ler novamente? Juntinho Essa palavrinha Do nome do desenho Que está faltando Olha só O V O V O S Vest Tem com I Ti E o V Vestido Então a frase toda Ficou como? Estela Gosta De vestido De vestido Rosa Isso Isso Nós trocamos o desenho Com a palavra E completamos a frase Mas tem outra frase também Que tem um amiguinho Olha que a Nath está lá no começo É No nome de uma pessoa lá E aqui Também Está faltando Uma palavra Qual será A palavra Que falta Vamos ver Olha só Eu vou pegar o desenho Vocês vão ver Ó Vocês já vão saber Nós vamos trocar O desenho Pela palavrinha Vamos lá A gente vai ficar aqui Para vocês fazerem a lenteira Juntos O O E o L Você já faz o que? Ó Os O sangue O A e o L Faz Car Ó Oscar O G com A Gá O M H com O Nho Ele tem um amiguinho Um aqui Ganhou Olha só O G com A Gá O M H com O E o Nho Ganhou O U M com A Ma Uma Então Oscar Ganhou Uma O que ele ganhou? Nós vamos trocar Aquele desenho Que a gente já mostrou Pela palavra Vamos ler novamente O O Grandão com S Os O C O A e o L Car Oscar O G com A Gá O M H Com O E o Nho Tudo junto Nho Ganhou 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 O M com A Ma Uma Olha só O brinquedo que os meninos gostam É uma espada Quem é que faz S? Isso O E E o S Quem é que faz Pá O P Com O A E quem é que faz Dá O D Com O A Então ficou o quê? Vamos ler junto O E e o S Especular Pá E o D com A Dá Espada Oscar Ganhou Uma espada Muito bem Nós trocamos O desenho Pela palavrinha Também aqui E hoje Nós brincamos Com os amiguinhos Que arrastam Vai treinando E se divertindo Com a leitura Dos novos amiguinhos Que arrastam Vejam E até a nossa próxima aula Oi E agora A gente vai fazer O que Tia Cris? Nós vamos dar Continuidade Na nossa Aulinha E hoje O que Que a gente Vai aprender? Hoje Nós vamos Revisar Isso mesmo Revisar Os números Que a gente Já aprendeu Nós vamos Revisar Algumas cores Do semáforo Do trânsito Isso Por que Tia Cris? Que eu tenho Que revisar Porque É revisando É treinando Que a gente Aprende Ok? A tia Cris Trouxe aqui Alguns numerais E vamos ver Que numerais São esses Eu tenho aqui O numeral Onze Isso mesmo Que numeral É esse? É o numeral Quinze Muito bem Que numeral É esse? Quem sabe Diz A tia Cris? É o número Setenta e Quatro Muito bem E é esse? É o número Setenta e oito Parabéns Para quem disse Que é o setenta e oito E esse aqui Vocês sabem Que numeral É esse? Isso mesmo É o numeral Dois Tia Cris E o que Que você quer Com esses numerais? Eu quero saber Sabe o que? Quem é que vem Antes Quem vem Depois De cada Numeral É o número E vocês Vão me Ajudar Tá bom Meus Amores Vamos Começar Pelo Numeral Onze Quem sabe Dizer Para a tia Cris Que ele Vem Antes Atrás Do Numeral Onze Quem será? É esse Número Vamos Ver Olha só O número Que vem Antes Do Onze É o Numeral Dez Acertou Quem disse Que é o Numeral Dez Vou Colocar Ele aqui Olha só Former Quem vem Antes E Que vem Depois Atenção Porque vocês Vão ter que fazer Da mesma forma Na tarefa Tá bom? Quem vem Antes Do Onze O Dez E Depois O Doze Já acertei Tia Cris Vamos para o Próximo Número Que é o Numeral Quinze Quem aí Sabe Dizer Para a tia Cris Qual é O Numeral Que vem Antes Do Número Quinze Será Será Se Esse Mesmo Acertou Quem disse Que é o Numeral Quatorze Estou Gostando De Ver É o Quatorze Sim E Depois Quem é Que vem Depois Do Número Quatorze Isso Mesmo É o Numeral Dezesseis Cia Cris Gostei De ver E olha só Eu tenho Número Quinze Quem Vem Antes Catorze Quem Vem Depois Dezesseis E eu Fiquei Com Catorze Quinze Dezesseis Vamos Para o Próximo Número Qual É o Próximo Dezesseis Setenta E Quatro É fácil Demais Dezesse Quem Vem Antes Do Setenta E Quatro É Setenta E Três Muito Bem Vocês Estão Muito Espertos Eu Já Vem Setenta E Três Ó Vem Antes Atrás E Quem Vem Depois Será Se Vocês Vem Quem É Que Vem Depois Do Setenta E Três Do Setenta E Quatro Que Vem Depois Tem O Setenta E Três E Setenta E Quatro Quem Vem Depois Isso Mesmo Depois Do Setenta E Quatro É O Setenta E Cinco Gostei De Ver Mas Eu Estou Vendo Que Ainda Tem O 78 Quem É Que Vem Antes Atrás Dos 78 Quem Sabe Dizer Para Tia Três Será Se Escondeu Será Se Vocês Aceitaram Olha Só É O 77 Isso Mesmo O 77 Vem Antes Dos 78 E Depois Quem É Que Vem Depois Dos 78 Diga Para Tia Cris Ele Mesmo É O 79 Vocês São Muito Espertos E Eu Falei Olha Só O 73 74 75 A Filhinha Com Quem Vem Antes E Vem Depois Intens Intensificada Também 77 78 79 Quem Vem Antes E Quem Vem Depois E Vocês Sabem Dizer Para Tia Cris Quem É Que Vem Antes E Depois Do Número 1 Do Número 2 Aliás O Número 2 O Número 1 A Tia Cris Já Deu Foi A Resposta Quem Vem Antes Do Número 2 É O Número 1 Isso Mesmo Coloquei Aqui E Agora Digam Para Tia Cris Quem É Que Vem Depois Do Número 2 A Tia Cris Já Falou Número 1 Agora Vocês Digam Quem Vem Depois Do Número 2 Muito Fácil É Número 3 Coloquei 1 2 3 Tia Cris Mas De Ver Quem Vem Antes Quem Vem Depois Ainda Não Acabou Tem Mais Vejam Só A Tia Cris Colocou Mais Alguns Númerais Aqui Para A Gente Colocando O Mesmo Gero Quem Vem Antes Que Vem Depois Ok E Vocês Aqui Vão Me Ajudar Tá Bom Para Começar Me Digam Quem É Quem Vem Antes Do 34 Isso Mesmo É O 33 Coloquei Aqui E Depois Quem É Que Vem Depois Do 34 Muito Bem É O 35 Coloquei Aqui Agora Vem Te Enronar Quem É Que Vem Antes Do 42 Atrás Do 42 Quem É Será É o 41 Tia Cris Vocês Estão Aceitando Tudo E Depois Depois Do 42 Quem É Será 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 43 É 43 Coloquei Aqui E eu Formei Vamos ver As casinhas Que eu consegui Formar Eu Tinha 34 Antes Vem 33 E Depois Eu 35 E Formei 33 34 35 Gostei Depois Eu Tinha 42 Quem Vem Antes O 41 Quem Vem Depois 43 E Eu Formei 41 42 E 43 Isso Mesmo Tinha Vez Tem Mais Para Formar Tem Sim Nós Vamos Formar Agora Quem Vem Antes Dos 57 Quem Será Que Vem Antes Dos 57 56 E Depois Quem Vem Depois Muito Bem É O 58 E Eu Formei Outra Filhinha Dos numerais Veja Só Com 56 O 57 E O 58 Formei Uma Sequência Tia Cris Aqui Eu Tenho Que Número 83 Isso Mesmo Quem Sabe Dizer Para Tia Cris Quem É Que Vem Antes Do 83 Atrás 83 Vem O 82 Parabéns Para Quem Diz Que É 82 E Depois Eu Já Deu 82 83 E Agora É O 84 Parabéns Para Quem Diz Que É 84 Tem Mais Tia Cris Eu Tenho Aqui O 25 Quem Sabe Dizer Para Tia Cris Quem É Que Vem Antes Do 25 Atrás Do 25 Será Se É O 24 É O 24 O Que Que É Aqui E Depois Quem É Que Vem Depois Já Tem 24 O 25 E Depois É O 26 Isso Mesmo Coloquei Aqui E Assim Eu Tomei Outra Filhinha Com 24 25 E 26 Ainda Tem Mais Um Numeral Aqui É O Numeral 67 Quem Sabe De Verdade É Quem É Que É Se O 67 Quem É Será Se É O 66 Será É O 66 Tinha Cris E Depois Quem É Que Vem Depois 68 É O 68 Sim E Eu Vem Mais Uma Filhinha O 66 67 E 68 Ah A Nossa Tarefinha De Casa De Hoje Tem Todos Esses Numerais Aqui E Eu Quero Ver Quem É Que Vai Conseguir Fazer Toda Tarefinha Porque Prestou Atenção Na Nossa Aulinha De Hoje Só Que Para Terminar Os Nossos Numerais A Tia Tres Tem Um Numeralzinho Aqui E Eu Quero Saber Vem Só Depois 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 Eu Vou Colocar Aqui Vocês Vão Me Dizendo O Que Vem Depois Para Vocês Verem Que Coisa Legal Que A Gente Vai Formar Eu Tenho Aqui O Numeral 90 Quem É Que Vem Depois Do 90 Depois Só Depois O 91 Isso É Depois Do 90 Vem 91 E Depois Do 91 Quem É Quem Diz Para Tia Três Depois Do 91 O 92 Tia Cris Muito Bem E Depois 92 Na Frente Da 92 Quem É Que Vem 93 Será Deixa Eu Ver É 93 Muito Bem E Depois De 93 Eu Já Sei 94 Será Se É 94 É 94 Vocês Estão Montando Essas Númeras Depois Do 94 Quem É Que Vem Depois Do 94 95 Aí 5 Muito Bem Depois Do 95 Quem É Que Vem Depois Do 95 96 Tia Cris É Isso Aí E Depois Do 96 Só Depois Vamos dizer Depois Do 96 É O 97 97 Isso Mesmo E Depois Do 97 Será Que É É O 98 E Depois O 98 Quem É O 99 Que Demais E Assim Eu Fale Sabe O Que A Família Do Número 90 Vamos Ver Como É A Legada Olha Só Eu Tenho Aqui 90 91 92 93 94 95 96 97 98 E 99 Tia Cris Mas Já Acabou? Ainda Não Vocês Lembram Que A Gente Já Falou Sobre Algumas Platas De Trânsito A Chega Até Contou Uma Historinha Do Guarda Que Tinha Que Obedecer Os Sinais Do Guarda Pois É Hoje Eu Eu Trouxe Esse Sinal E Eu Quero Saber Como É O Nome Desse Sinal Muito Bem É Um Semáforo Para Que Serve Esse Semáforo Para Organizar O Nosso Trânsito Isso Mesmo E Fazer O Que Colocar Os Veículos Organizar Os Veículos Esse É Um Sinal De Veículos O Semáforo De Veículos Organizar Diz A Hora Que Tem Que Parar A Hora Que Tem Que Ter Atenção E A Hora Que Você Pode Passar Cada Cor Dessa Indica Isso Por Exemplo A Cor Vermelha Indica O Que Que A Gente Tem Que Par Os Veículos Tem Que Par E A Cor Amarela Indica O Que Tem Que Ter Atenção Porque O Sinal Vai Trocar De Cor E A Cor Verde Quer Dizer Que Os Veículos Podem Se Guir Pois Atenção Que Na Nossa Aulinha De Hoje Na Tarefinha De Hoje Tem Para Vocês Tintarem O Semáforo E Dizer Que Cada Uma Dessas Cores Querem Dizer Ok Meus Amores Essa Era Nossa Aulinha De Hoje E Agora A Dona Tarefa Isso Mesmo Olha Só A Minha Tarefinha Já Está Aqui E A Tia Cris Já Vai Explicar Para Vocês Verem O Que Tem Fazer Vou Chegar Bem Partido Primeira Coisa Que Eu Coloco Na Minha Tarefa Meu Nome Ok Terminei De Colocar Meu Nome Eu Vou Fazer O Que Eu Vou Revisar A Tia Cris Já Disse Que É Revisando É Treinando Que A Várias Gravuras Primeira Questão O Que Eu Vou Fazer Nessas Gravuras Tia Cris Eu Vou Completar Com Os Amiguinhos Que Arrastam Isso Mesmo Quais São Esses Amiguinhos Tia Cris São Os Amiguinhos As Es Is Os Us Eu Vou Lendo A Imagem Primeiro Eu Faço A Leitura Da Imagem Depois Eu Completo Aqui As Palavras Com Os Amiguinhos Que Arrastam Aí Sim Eu Posso Ler As Palavrinhas Ok Terminei Tia Cris Olha O Que Vocês Vão Fazer Vocês Vão Juntar Os Pedacinhos Os Abracinhos Formar As Palavrinhas E Ler Aqui E Aqui Terminei Tia Cris Olha O Que Vocês Vão Fazer Aqui Tem Duas Frases E Eu Vou Completar As Frases Com O Nome Das Gravuras O Nome Das Gravuras Está Escrito Aqui Ao Lado Vocês Vão Completar Essa E Essa Com Os Nomes Das Duas Gravuras E Ler Também As Fases Tá Bom Meus Amores Terminei Tia Cris Ainda Ainda Não Eu Vou Virar A Minha Folha Tia Cris Já Virou A Folha Da Tia Cris O Que A Gente Vai Fazer Agora Nós Vamos Treinar Os Numerais Que Vem Antes E Que Vem Depois Igual A Tia Cris Fez A Nossa Aulinha De Agora Ok Depois Eu Vou Completar Com A Família Do Noventa Isso Com Os Números Que Estão Faltando Como A Tia Cris Já Revisou Aqui Vocês Vão Acertar Tudo Ah Tia Cris Eu Estou Vindo Aqui Que Tem O Que O Que É Isso Aqui Um Semáforo Semáforo De Veículos O Que A Gente Vai Fazer Nós Vamos Pintar Com As Cores Indicadas Que Estão Aqui Vermelho Amarelo E Verde E Depois Nós Vamos Ligar Para O Que Cada Cor Quer Dizer Aqui Eu Tenho Atenção O Atenção É Qual Cor Amarelo Ligo Para Amarelo Pode Passar Qual É A Corzinha Que Pode Passar É O Verde Pare Qual É A Cor Que Indica Que Tem Que Par É O Vermelho Isso Mesmo Tia Cris Mas Está Muito Fácil A Nossa Tarefa Já Terminou Ainda Não Agora Nós Vamos Pegar O Nosso Livrinho Vamos Lá E O Livrinho Que Nós Vamos Pegar É O Livrinho Brincando Com As Palavras O Livrinho De Português E Eu Vou Abrir Em Que Página Tia Cris Lá Na Página Olha A Página 1 8 6 186 Vou Abrir O Meu Livro Lá Na Página 186 E Vou Descobrir O Que É Que É Para Fazer Olha Aqui A Página 1 8 6 E O Que É Que Eu Vou Fazer Aqui Tia Cris Tia Cris Vai Chegar Bem Pertinho Para Vocês Verem O Que A Gente Vai Fazer Primeiro Aqui Tem Uma Frase Olha A Frase Sabia Que O Sabiar Sabia Sobiar Vocês Vocês Vão Lendo A Frase E Vocês Vão Circular As Palavras Escritas Com A Letrinha S Depois Tia Cris Que Eu Circular O Que Eu Vou Fazer Tem Mais Outras Frases Aqui A Gente Vai Lendo As Frases Cobrindo Os Pontinhos Aqui Cobrindo Os Pontinhos Depois Que A Gente Fizer Isso Cobrir Os Pontinhos Fizer A Leitura Nós Vamos Pegar A Coleção Verde A Coleção Verde Nós Vamos Circular As Palavras Nas Frases Que Estão Escritas Somente Com Um S As Palavras Escritas Com Um S Nós Vamos Circular De Verde E As Palavras Escritas Com Dois S Nós Vamos Circular De Vermelho Ok Meus Amores Terminei Tia Cris Olha só Tia Cris Tem aqui Dois Celulares Nós Vamos Ler As Palavras Que Estão Aqui Nos Dois Celulares E Nós Vamos Circular As Letras Necessárias Que Formaram Essas Palavras Quais Foram As Letras Necessárias Para Formar As Duas Palavras Essa E Essa Vocês Vão Vim Aqui No Teclado Do Celular E Circular As Letrinhas Ok Essa É a Nossa Tarefinha Do Livro E Eu Sei Que Vocês Vão Caprichar Porque Vocês São Nota Dez Beijo Meus Amores Até Até Nos Próximo Encontro Tarefinha 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 Tarefinha